Bom, estou fazendo a flor do último vídeo, a passadeira, quer dizer, fazendo a passadeira do meu último vídeo, que era a flor vermelha com fundo preto, olha, já risquei aqui, estou fazendo, bom, aí como a passadeira é grande, né, é difícil de ficar passando ela por aqui, né, o corpo da máquina pequena, aí eu enrolo a passadeira assim, né, para ir fazendo a flor aqui, para ir passando assim, ó, aí fica mais fácil enrolada. Bom, gente, eu estou terminando, né, a passadeira aqui, ó, que é o jogo do último vídeo que eu postei, né, aí eu prometi que mostraria, então, já terminei o outro pequeno, e essa aqui é a passadeira, estou quase terminando. Bom, como eu prometi, né, que mostraria o joguinho com a passadeira pronta, que eu mostrei só o tapetinho pequeno, né, então, aí está pronto o joguinho, essa passadeira tem um metro e meio, e os dois tapetinhos, cada tem 60 por 45, é isso aí, gente, ó, espero que gostem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, e Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.